A indústria automobilística faz crash test desde os anos 50. O objetivo dos pioneiros e ainda hoje é aumentar a segurança dos passageiros. A Allianz foi a primeira companhia de seguro a fazer esses testes. Qual a filosofia da Allianz quando ela começa a se envolver com os crash tests? Nós temos no material, temos mais plásticos, temos mais de alta força de estilos. Então, educação e treinamento são muito importantes e também a pesquisa. Com a introdução do crash test, há um movimento forte para desenvolver melhor danageabilidade dos testes. Então, nos anos 80, nos modelos, a damage foi muito profundo para a frontal estrutura. Então, a costa de preparação foi muito alta. Quando você olha para modernos, no novo Golf, por exemplo, a construção é muito boa. Então, isso limita a damage para a frontal área. Então, o número de partes que foram afectados é menor e, portanto, o custo é muito menor do que os antigos modelos, os primeiros modelos, os primeiros modelos. Então, isso realmente mudou muito a damageabilidade dos carros. É difícil de fazer as pessoas entenderem? Depois de estudar, por um tempo, você chegará um ponto onde você sabe que algo tem que ser feito em uma forma diferente. de uma forma diferente, de reparar e de construção, como é que se trata de lidar com essas duas partes? Porque você já está estudando, estão abertos para aprender sobre isso de você? Sim, acho que os produtores são muito abertos para cooperar com essas questões, porque eles também querem limitar o custo de seus carros. O custo total de criação é um problema hoje, especialmente na situação de crise financeira. você tem que ser muito bem aware do custo dos carros. E isso inclui o insurso premium, inclui o custo de carros, porque eu acho que quase todos os carros em sua vida tem algum tipo de carros para ser feito em termos de criação. Então, se você encontrar um bom solução sobre os carros, você limita o custo para o carros. E isso é importante para os carros também. E também os produtos de produtos, eu acho que se eles têm rápidos processos, e o body shop, isso também é beneficio para os seus clientes, que são os clientes clientes do body shop e de insurância. Então, quando você traz os carros aqui, por exemplo, como cada um dos carros de carros é ex-minado? Eu quero dizer, depois do criação, você toma tudo, descebe, como você tem que cuidar dos carros que fizeram o criação? Sim, nós levamos os carros para o carros de carros de carros de carros, que significa que nós procuramos ver se tem mudanças de carros de carros, ou algo assim. Depois, eles vão para o trabalho e os carros vão ser desmantelados, os carros vão ser desmantelados. Nós temos carros que usam o tempo para tudo. Nós temos especialistas para mostrar, ou para ver o carros de carros, como ela pode ser reparado depois. Há algumas formas diferentes de carros de carros de carros de carros. E nós temos que discutir o que deve ser feito, porque é um tipo de pesquisa de pesquisa. Não é só para tirar isso e é ok, mas nós fazemos isso muito bem, nós fazemos tudo o tempo que precisamos para isso, nós fazemos tudo o custo para os carros, para os carros e etc. E, depois, nós temos uma imagem muito boa, uma imagem muito acrícola do desmantelado que ocorreu durante este teste. E então, nós sabemos exatamente o que o desmantelado de uma, digamos, uma desmantelada típica caixa de carros de carros de carros. Desde que as carros estão melhorando todos os dias, vocês têm que trabalhar com isso todos os dias, não é? Sim, nós sempre temos que continuar com o dia. E nós temos dois maiores sources para o que está acontecendo. Primeiro, nós temos muitos claims da Allianz, nós temos motor experts da Allianz, que nos informam sobre problemas que ocorrem em todos os casos de carros de carros de carros. No outro lado, nós fazemos um teste de carros, e nós trabalhamos com os carros de carros, então nós aprendemos muito sobre o detalhe de construção e sobre os métodos de carros de carros de carros. Tchau! 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 Tchau!